Esse acidente aconteceu aqui na Avenida dos Imigrantes com José Aleixo, na divisa dos bairros Buitis, com Asa Branca. Esta moça, que está sendo atendida pela equipe Alfa e outra equipe do SAMU, estava numa motocicleta que já foi retirada do local. Perdeu o controle ao bater em um buraco. O que a gente observa no instante que a equipe faz o procedimento de primeiros socorros, é que ela reclama de muita dor e uma provável fratura em uma das pernas, que daqui já vai ser encaminhada até o pronto-socorro Francisco Lesbão. Por conta de um buraco, ocasionou esse acidente no local. A moto já foi retirada. A nossa equipe registrando esse acidente no bairro Asa Branca, divisa com o bairro Buitis. As imagens são de Carlos Paiva e de Lom Albino, de volta com você no estúdio.